Como é que foi a história daquele vídeo teu que viralizou? Aquele vídeo, Emerson, é... Eu tava tocando na minha cidade no aniversário do filho de um secretário lá, meu amigo Corbulão. Tava lá tocando e nisso eu convidei um amigo meu, Thiago Heitor Ferraz, você conhece? Eu sei, eu sei. Canta bem pra caramba aí. Convidei ele pra ir lá, cantar uma comigo, né? Nisso ele cantou uma comigo e ficou lá tomando uma sentada e eu tocando. E ele tava filmando, eu nem tava vendo ele filmando. Me filmando, aí terminou tudo, fui pra casa. Aí ele vai gravar um vídeo seu aqui, ficou legal. Aí eu falei, mande. Aí ele mandou esse vídeo. Aí eu fui e postei no TikTok esse vídeozinho. Do de tarde, assim, quando eu acordei de noite o vídeo tava pro celular carregar a notificação. Focando o vídeo, já tava batendo um milhão. E aí o vídeo mudou a tua vida no FaceTime. E aí vários artistas já entraram em contato comigo, mandando parabéns, sei o quê. Os empresários também, né? E na hora que o vídeo começou a viralizar, o que é que passou na tua mente, assim? Ah, pô, a gente fica besta na hora, né? Acho que nunca aconteceu isso na vida, gente. Meu seguidor do Instagram subindo no TikTok logo comigo. Eu tinha... Eu tinha dois mil seguidores no TikTok. Não, eu mento. Eu tinha novecentos seguidores no TikTok. Na hora que eu vi, tava batendo vinte mil já. Instagram começou a pocar também. A galera vindo do TikTok pro Instagram. Caramba, interessante, né? Foi. Hoje, graças a Deus, estamos batendo aí. Acho que aqui pro mês que vem, com Deus aí, vamos bater nosso milhão, o primeiro milhão no Instagram. Graças a Deus.